E aí pessoal, de tempos em tempos tem aquele dia que você tá totalmente sem saco pra malhar E hoje é um desses dias Mas... Vamos lá, vamos tentar ganhar ânimo, tô cansado e tal Mas vamos ganhar ânimo lá na academia, a gente faz um alongamento bom Dá uma esquentada boa, que eu acho que o ânimo chega E é isso, hoje a gente vai cortar a creatina A gente já tá chegando perto do meio do programa, então vamos cortar a creatina A creatina, ainda por cima, ela dá um pouquinho mais de gás pra gente na academia, né? Mas tá na hora da gente cortar porque ela também retém um pouquinho de líquido Então, a gente tá chegando na metade do programa, tá na hora de cortar a creatina E... É isso aí, vejo vocês na academia Me sentindo melhor já, vamos começar aqui na cadeira extensora Tchau 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 Vamos lá. Vamos lá.